Uma reviravolta aconteceu no caso Marcelinho Carioca. Logo após ter sido localizado pela polícia, Marcelinho concedeu uma entrevista na Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa DHPP em São Paulo nessa segunda-feira. O ex-jogador disse ter sofrido um sequestro em Itacoaquecetuba, na Grande São Paulo, horas depois do show ao lado de uma mulher. Marcelinho confirmou que foi ao show de Tiaguinho no sábado e saiu por volta de meia-noite e quarenta da Neo-Química Arena. Marcelinho passou na casa da amiga. Foi nesse momento que ele acabou sendo surpreendido por três indivíduos que o abordaram. Ele recebeu uma coronhada na cabeça e não viu mais nada. Quando entrou no carro, colocaram um capuz no ex-jogador. Mantido em cárcere privado por várias horas e ainda sob a mira de uma arma, Marcelinho Carioca foi obrigado a gravar o vídeo que circulou nas redes sociais. No vídeo, o ex-jogador disse que foi sequestrado pelo marido de uma mulher com quem se relacionou no último domingo. Ela pede para que acreditem no ex-atleta. Antes mesmo de encontrar Marcelinho Carioca, a polícia havia prendido dois homens que estavam perto do carro por suspeita de envolvimento no desaparecimento do ex-jogador. Eles foram levados para a divisão anti-sequestro da polícia civil. Ao checar a placa, os policiais identificaram que o carro pertencia a uma empresa ligada a Marcelinho Carioca. O ex-jogador do Corinthians revelou também ter sido obrigado a repassar quantias em dinheiro para os sequestradores. Em suas primeiras declarações após o caso, Marcelinho Carioca desmentiu o conteúdo do vídeo que havia gravado sob coação. O carro de Marcelinho, uma Mercedes, foi encontrado abandonado em uma rua de Itacoaquecetuba na manhã dessa segunda-feira. Segundo relatado no jornal Globo, moradores da região estranharam o fato de o veículo não ter sido trancado e nem apresentar sinais de arrombamento. Junto com os policiais da capital, outras unidades foram alertadas sobre o ocorrido. Até a divisão de anti-sequestro precisou ser acionada. Cinco suspeitos de envolvimento no caso foram detidos, sendo três homens e duas mulheres. Policiais que estavam em uma viatura da PM reconheceram Marcelinho Carioca andando pela rua. Após ter sido dado como desaparecido no domingo. Segundo nota divulgada pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, o sistema de identificação automatizada de impressões digitais também foi acionado para apurar as circunstâncias e identificá-los envolvidos que foram presos. Segundo o portal UOL, Marcelinho foi obrigado a fazer duas transferências de 30 mil reais por meio de Pix. Uma na noite do sequestro e outra já em cativeiro pela manhã. Os sequestradores queriam um total de 200 mil reais. Agora acompanhe alguns trechos da entrevista de Marcelinho Carioca na THPP. Na Thaís, ela é minha amiga há três anos, conheço o ex-marido dela, Márcio, os dois filhos dela. É uma mulher íntegra, íntegra, guerreira. Então falaram uma função de coisas. E eu não tenho nada a ver com a Thaís, nem ela comigo. A minha amiga, porque eu fui secretária no esporte, eu respeito muito a gente. Conheço ela e todas as outras pessoas. Então o fato do sequestro é o quê? Eu fui para o show do Tiaguinho no sábado e saí de lá para o bolo de meia-noite e quarenta na Neuco do Careiro. Saí de lá para o bolo de uma hora, voltando para casa, eu moro em Anujá. E eu passando, sempre falando com ela e com as outras pessoas, que eu não sou de domingo. Eu estou aqui para a entregada, para o domingo, graças para vocês e domina. Nessa pessoa, e próximo da casa dela, na rua de baixo da casa dela. E três ruas depois, tem aquelas, a festa de comunidade, o funk rolando, aquilo tudo. A questão de eu chegar e conversar com todo mundo que estava ali, entre a casa dela. Chegaram três indivíduos e me abordaram. E aí eu vi essa colunada na minha cabeça. Depois eu não vi mais nada. Eu entrei no carro e já colocaram o capuz e eu não vi mais nada. Se você tem uma arma apontada na sua cabeça e a pessoa te obriga a você falar, o que você faz? Não, eu estou te fazendo uma pergunta agora. Eu sou um jornalista também. O que você responde? Não, eu estou te perguntando. Não, não. Você grava. Você faz. Perfeito. Pergunta inteligente. É exatamente o que eu fui obrigado a falar. Eu sou um jornalista também, 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 eu sou um jornal